E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Jorge Carré, toca aqui. Como vai, Gustavo? Beleza? Cara, a gente está com o chassi 11-180S, geração Euro 6, e a gente precisa apresentar isso para o nosso público, né? Vamos lá. Novidade da Volkswagen Caminhos de Ônibus, sendo apresentada aqui na Latibus Transpúblico 2022. O que tem de novo? Qual é a evolução que ela apresenta para uma geração Euro 5? Esse carro especificamente, ele tem uma evolução bastante grande, né? A gente aproveitou a mudança de legislação do Euro 5 para o Euro 6, mas a gente nesse carro especificamente resolveu juntar uma série de evoluções, modernizações e coisas que a gente queria lançar e incluir tudo num carro que é novo realmente, e novo inclusive para o mercado, porque ele é o primeiro chassi 11 toneladas do segmento de micro e mini ônibus, né? Então a gente aproveitou para transformar, obviamente, toda a motorização dele de Euro 5 para Euro 6. Esse carro na versão Euro 5 já usava sistema SCR para tratamento dos gases, então a gente manteve a tecnologia. E a gente aproveitou, mexeu toda a parte de longarina, eixos novos. Pode ser bastante técnico que o nosso público adora. Vamos lá, vamos lá. Então a gente continua equipando esse carro com o motor Cummins ISF, agora na versão Euro 6, SCR only, ou seja, a gente não precisa de adição do sistema EGR para conseguir atingir o nível de emissões da nova legislação. Mudamos muito a parte de cockpit desse carro, a gente tem um cockpit totalmente novo, reposicionado, com alavanca no painel, volante novo, novo posicionamento de painel, que também é novo. Então essa era uma demanda de algum tempo dos nossos clientes, dos frutistas, para que a gente evoluísse também na questão de conforto e ergonomia do motorista. Então esse foi um passo bem importante. Esse carro vai se tornar uma referência aí do setor em termos de ergonomia, sem sombra de dúvida. Voltando um pouquinho. Vamos. Sobre o motor. Além de ser um motor Euro 6, a gente passou agora a ter uma potência de 180 cavalos, exatamente porque a gente está ampliando a capacidade de carga dele e até o tamanho também, a dimensão para carros de fretamento que podem chegar até 38 passageiros. Um carro que antes chegava até 4,80 metros de entre-eixo e agora nós estamos chegando até 5 metros e meio. Então a gente, nesse redimensionamento do carro, aumentando a capacidade de carga dele, a gente também conseguiu tirar um pouco mais de potência do motor, atingindo o Euro 6, tornando um carro super econômico, com uma performance muito positiva e podendo fazer carros com mais capacidade de carga. Exatamente. Uma das novidades mais interessantes está aqui também, que é a transmissão. Transmissão Eton, de nova geração, que já equipava alguns modelos do nosso portfólio de veículos de carga e que passa a equipar também o nosso micro-ônibus a partir da versão Euro 6. Então a gente testou bastante essa nova família de transmissões na aplicação de transporte de passageiros, que é uma aplicação bastante severa, que demanda bastante do carro, principalmente no transporte público. Então a gente está com uma transmissão que se casa muito bem com esse novo trem de força do carro. Mais potência, mais torque, um diferencial novo ou eixos novos também para dar conta dessa capacidade de carga maior do veículo. Então assim como a gente tinha feito dois anos atrás no lançamento do nosso carro 10 toneladas, a gente aumentou também a capacidade de carga dos pneus. Então a gente passou dos antigos pneus com medida 215 para um pneu 235, que é o necessário para a gente conseguir atingir as 10, 11 toneladas de capacidade de carga total do carro nessa categoria. Então, como eu vinha falando, mudou bastante coisa. Mudamos motorização, Euro 6 com mais potência também, mudamos transmissão, mudamos todo o cockpit, mudamos toda a longarina, essa longarina do veículo é completamente diferente do carro que a gente tinha antes, uma longarina agora tubular, que é extremamente resistente, mas também traz leveza para o carro. Mudamos os eixos para nos adequar a essa nova capacidade de carga. Este carro especificamente está equipado com um item que será opcional a partir de agora para todos os nossos micro-ônibus, que é a suspensão traseira pneumática também. Vamos mostrá-la então. Vamos lá. Então, a partir de agora, como um opcional de fábrica, a gente tem a opção para os nossos micro-ônibus da versão S. Como você falou, este é um 11-180S, o S se refere à suspensão pneumática, que passa a equipar estes carros como um opcional. Então, fazia algum tempo que a gente não tinha mudanças muito significativas na família de micro-ônibus, a gente vinha lançando algumas versões novas, mas a partir do Euro 6 a gente faz um relançamento dessa categoria de veículos. Aqui na feira a gente está mostrando esse primeiro modelo, que é o 11-180, mas até o final do ano a gente vai lançando e mostrando a família toda de micro-ônibus, que vai atender praticamente todos os nichos desse mercado. Onde a gente já tem uma participação de mercado, uma presença historicamente significativa, mas onde a gente quer estar ainda mais forte para competir com os nossos concorrentes. Quais são as principais praças que devem absorver esse produto, o micro-ônibus? O micro é um carro que tem muitas aplicações diferentes e a gente vende para o Brasil inteiro, seja para aplicações urbanas, seja para aplicações de fretamento, transporte executivo, escolar, até na versão rural também, rural e rural escolar. Então assim, a gente vai continuar vendendo no Brasil inteiro, mas naturalmente cada praça tem as suas particularidades. São Paulo, por exemplo, que ainda tem uma frota relevante no sistema SP Trans de micro-ônibus, demanda um carro urbano mais robusto. Então sem sobra de dúvida, para cá o 11-180 é um carro que vai cair como uma luva. Alguns outros sistemas não precisam desse tamanho de carro, Então a gente vai continuar oferecendo 9 toneladas, com todas essas características evolutivas, mas atendendo a necessidade de um carro talvez menor, ou com uma capacidade de peso um pouco menor. No fretamento, por exemplo, que eu comecei falando, a gente consegue fazer um carro usando o entre-eixo mais longo dele de 5,5 metros, para fazer um carro com até 38 passageiros. Então assim, nós vamos vender isso aqui no Brasil inteiro, dependendo da aplicação e da necessidade de cada sistema de transporte ou cliente, ou cliente dos nossos clientes, como no caso de fretamentos, por exemplo. Legal, Carré. Para a gente finalizar, o que você pode falar para a gente em termos de posicionamento? Agora que a gente está chegando em uma geração Euro 6, como que o mercado deve entender, deve compreender, essa nova era que a Volkswagen Caminhos de Ônibus está entrando? São evoluções naturais, e eu acho que é fundamental que a gente participe de forma ativa de todas as soluções que a gente pode trazer para melhorar a performance do nosso cliente, mas obviamente atender as exigências que são mais do que relevantes em relação a emissões de poluentes, ao meio ambiente, sustentabilidade e assim por diante. É uma evolução natural e necessária, mas a gente aproveitou para também juntar uma série de novas tecnologias e modelização para a gente ter um carro que tenha a máxima performance, a máxima rentabilidade, o máximo conforto para quem opera, mas também para quem utiliza o carro, segurança e assim por diante. Então, é um passo além daquilo que a gente vinha fazendo com excelência até hoje, mas que tem que ser encarado como uma evolução natural do que a gente tem para oferecer no mercado. Beleza, toca aqui, muito obrigado pelos esclarecimentos. E pessoal, gostou, né? Entrevista sensacional, walk-around completinho, da nova geração Euro 6, da Volkswagen Camino de ônibus, micro-ônibus. Deixe os seus comentários, clique no joinha, se inscreva no canal, ative o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. Tem-me TED, a mobilidade do futuro. Falou!